e aí povo do youtube tudo bem com vocês sou eu aqui de volta arlen gaspar com mais esse vídeo pra vocês como vocês viram na entrada e aí bom você quer falar também aqui do meu gatinho tá gente como vocês viram na entrada eu fiz a fazenda e aqui é o meu espírito da fazenda para a boca pela boca meu gato não para de falar e foi bem bacana e divertido fazer essa fazenda não foi muito difícil fazer pra quem quiser fazer só tem que fazer a montanhazinha que tem a fazenda e é essa aí galera espero que vocês gostem bastante desse vídeo tem muito tempo que eu não faço um vídeo tem tempo já que eu não posso nada aqui no youtube eu tava fazendo os blogs um tempo atrás acho que já tem uns dois meses que eu não faço voltar a fazer eu tenho que evitar eu tô com muita preguiça e o halloween agora também e sabe tem um muito muito ocupado fazendo fantasia que eu vou fazer o que é tudo né vai ser eu vou fazer minha própria maquiagem que aprendi na internet e tá bem legal e tem a prima da minha esposa que ela quer que eu faça para ela também maquiagem e amanhã vai ter uma festa na minha rua e vai ser os bares aqui na minha rua ela tem que ir efeitos da que a gente tem que ir beber cair e levantar não é não é não é não é que a gente tem que ir lá tem que consumir no mínimo 500 pesos e é aqui no brasil é menos de não sei quanto é na verdade que o meu peso é 60 para 70 reais então isso no caso a gente tem que tipo os 40 reais por aí de consumo em cinco dos bares que tem aqui na rua é você ganha um carimbo e aí você pode concorrer a 25 mil pesos nessa gasta 500 pesos para concorrer a 25 mil pesos é um aí no final né com cinco bares vai estar gastando 2.500 pesos por aí não sei se eu vou estar fazendo vou estar conseguindo gastar isso tudo que eu não sei se eu vou estar com dinheiro ai dinheiro gente vamos voltar aqui na fazenda ó tô fazendo ali o caminhozinho para a casa da árvore onde ficava lá o meu jogador favorito que foi eliminado que era o dinheiro que rolava de rio com dinheiro a fazenda não tem mais graça nenhuma sem o dinheiro não sei porque ele saiu não sei porque o marcos ficou não sei porque esse povo do brasil gosta de contas desse marcos marcos na rita só de falar mas e aí né eu tô assistindo mesmo agora só por causa de uma o dinheiro saiu que era o meu principal e olha eu acho que o único ali que eu gosto da fazendo que tá ali que é um dos caras que eu acho engraçado nem ele nem é tão engraçado se eu falar a verdade é o ea ea mas eu não sei se eu quero que ganha se eu falar a verdade não tem ninguém nessa fazenda agora que eu quero que eu queria que o dinei ganhasse só que ele saiu quem mandou ele me coloca na me coloca na roça me coloca na roça que eu quero ver aqui eu vou tirar o marcos 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 se fudeu nossa gente falei palavras desculpa eu não sou muito de ficar falando aqui nesses áudios nesses vídeos porque eu não tenho muito papo eu não gosto de ficar aqui falando comigo sozinho e o meu dado eu vou para tá e aí o youtube ali ali na lagoa isso aqui é a segunda vez que tô gravando o alto desse vídeo tá galera pra vocês verem a galera eu não tenho mais nada pra falar já foi 5 minutos do vídeo e eu não tenho mais nada pra falar outra vez eu falei 19 minutos o vídeo era só 18 eu falei a mais que eu não tava olhando pro tempo mas é isso aí mesmo pessoal espero que vocês consigam fazer o download dessa casa tá vai lá no meu eu tô na minha como é que fala na minha galeria lá no origem que é Arlen 18 tá galera eu vou tá ficando por aqui porque eu não tenho mais nada pra falar mesmo vocês continuem vendo o vídeo e aproveita e e faz o download dessa casa e por favor deixa um like pra mim galera não custa nada vocês apertarem o botãozinho do like e não custa nada vocês me seguirem se vocês quiserem mais novas casas mais novas fazendas e eu tô com uma lista aqui de coisas que eu quero fazer fazer aqui no V6 4 pra poder estar postando pra vocês valeu? então vocês fiquem aí agora com o restante da casa com o restante da fazenda e se divirta faça o download faça sua própria o próprio grupo do pessoal da fazenda e sabe e faz eles não sei faz uns challenge umas coisas assim e até a próxima se eu conseguir gravar a minha maquiagem de amanhã por Halloween que é o Fred Kruger eu vou estar postando aqui um tutorial e vocês vão adorar valeu? muito obrigado galerinha vocês ficam com Deus por favor não esqueça de apertar aquele botão da banana ali que é o like e me dê o like até a próxima tchau 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 tchau